E a terceira expedição interoceânica foi um grande sonho realizado para muitos. A integração e difusão de culturas de países diferentes, um dos outros, foi realizada com êxito. A expedição possui um grande potencial na rota socioeconômica entre as nações vizinhas e tornou-se um evento aguardado com ansiedade por aqueles que buscam aventuras e, claro, integração. O programa e a revista Amazônia S.A. são parceiros dessa ousada, corajosa e nobre iniciativa. Acompanhe agora a nossa chegada ao primeiro país inédito desta expedição, o Equador. Conheça a capital Quito e suas maravilhosas paisagens. Agora, no Amazônia S.A. para você. Maravilhoso o Acre aqui no Equador, na capital Quito. Equador, mais conhecido pelo célebre posto de divisor do mundo em dois hemisférios, sul e norte. A imaginária, mas muito real, linha do Equador batiza a divisão da terra. E foi em 1735 que uma expedição, só que científica, comandada por Charles Marie de la Condemini, que estudiosos demonstraram para toda a humanidade que a terra não era tão redonda quanto se imaginava. Estamos na imigração do Equador e toda a expedição interoceânica, hoje composta por 10 carros e 9 motos, nesse momento realiza os trâmites migratórios. Ou seja, a gente dá saída aqui mesmo do Peru e dá entrada, migra para o Equador. E aqui eles pegam o nosso passaporte e carimba também a nossa saída. Só isso? Só isso, por enquanto. Aí nós vamos para outra fila para a gente poder dar entrada lá no Equador. Nosso pessoal e depois dar entrada no veículo também. E os carros também precisam passar por esses procedimentos de entrada. Isso tudo é fundamental para que a sua passagem nos países seja tranquila e totalmente legal. Estamos fazendo o processo de trâmite de entrada no Equador para os veículos, apresentando a documentação aqui para as pessoas que são responsáveis por esse departamento. E o importante é dizer que a partir de agora nós estamos em um outro país, o terceiro da terceira expedição interoceânica, mas ainda faltam dois. E você segue tudo com a gente. Algo inesperado aconteceu aqui na imigração, na chegada nossa à primeira cidade do Equador, que foi a demora no trâmite para a liberação dos carros e das módulos. E aí, gente, olha a situação dos nossos expedicionários num friozinho equatoriano, ali atrás. Momentos luluzinhas e em expedição interoceânica. Sim! Ó, então, gente, é o seguinte, nesse momento a manicure Claudinha vai pintar a unha e ela tem uma assessoria. Então, aqui é sistema de produção em escala. A Claudinha pinta. Após a Claudinha fazer a pintura, em seguida, as mãos passam para um outro departamento de produção, que é o de limpeza, com a senhora Juju Cruz. Simples assim. Saímos da pequena cidade de Zarumila, que faz fronteira entre Peru e Equador, depois dos burocráticos e demorados trâmites alfandegários. Nosso destino do dia? A cidade de Guayaquil. É o nosso 15º dia de expedição. Sempre pela gigante Pan-Americana, seguimos para Guayaquil, no Equador. Daqui pra frente, nossa aventura é inédita. Música Exatamente na Pan-Americana, de 48 mil quilômetros de extensão, que registramos a ampliação de um trecho da estrada. Ficamos admirados com a qualidade e a espessura do asfalto utilizado na obra. A engenharia nos revelava uma estrada para gerações futuras. A imagem causou uma unânime, óbvia e triste reflexão. Por que no Brasil não temos a mesma qualidade construtiva de estradas? Bem, melhor seguir em frente. Música Olha, pra mim foi uma surpresa muito grande o Equador. Eu tinha a impressão de um país subdesenvolvido, é um país superdesenvolvido, estradas boas, bastante produção, plantação de banana, de cacau, uma pecuária leiteira forte. Então, eu estou surpreso com o que eu estou vendo no Equador. Música Calculando rapidamente, de Lima até a fronteira do Equador, foram 1.281 quilômetros. E as distâncias, normalmente longas nesta viagem, nos impossibilitam o tráfego noturno. Ainda mais, sendo marinheiros de primeira viagem em alguns trechos. Muita cautela depois dos 305 longos quilômetros para chegar a Santiago de Guayaquil. A nossa primeira parada oficial no roteiro em terras equatorianas. Após quatro horas de viagem, chegamos a Guayaquil. Além de ser a maior cidade do Equador, também é a maior força econômica do país, com quase 4 milhões de habitantes. A cidade é o centro da indústria de pesca e manufatura. E a nossa passagem foi rápida, mas ainda deu para admirar a beleza do Rio Guaya, um dos mais importantes rios da América do Sul. Música Não tivemos muito tempo para conhecer Guayaquil, mas os pontos turísticos da metrópole, como é o Malecón, um calçadão com diversos monumentos históricos que oferecem aos turistas, uma bela referência do passado da cidade do país, teve registro. Além do Parque Histórico de Guayaquil, que preserva belos exemplares arquitetônicos que datam desde a época colonial até os dias atuais. E muitos outros que, anualmente, atraem milhares de turistas de todos os lugares do mundo. Pela manhã, fomos recebidos pela Polícia Nacional do Equador, que se dispôs, muito gentilmente, a escoltar, com mais segurança, todo o comboio rumo às novas direções. Da cidade de Guayaquil até a capital do Equador, Quito, são 266 quilômetros. Mas não se engane, quilômetros percorridos nem sempre equivalem às horas calculadas. Até Quito, foram quatro cansativas e longas horas de viagem. Mas, pela rodovia, avistamos paisagens naturais deslumbrantes e bananais gigantescos, que compensaram o demorado trajeto. Quase 60 pessoas reunidas. Saímos agora de Guayaquil, a caminho de Quito. A terceira inspeção interoceânica chega ao Equador. E viva o Brasil! Viva! E viva o Equador! Viva! E viva a terceira inspeção interoceânica! Viva! Parada para apreciar a típica culinária do Equador. Afinal, como pessoas globais, o melhor do mundo é, por algum momento, sentir-se local. Paradinha para o lanche, aqui no Equador. E olha só que lanche saboroso. O milho gigante, na região, que é o choco. E aí tem uma carninha. Cassiano, carne de que exatamente? Já descobriu? É res? Chancho. É chancho? Cerdo. Chancho. E aí tem uma bananinha, um queijo, uma mistura interessante. Aqui o nosso amigo comendo choclo também, tá bom? Aproveitou e colocou a pimentinha. E claro, Oswaldo Dias e Adriana experimentando as diferenças gastronômicas da região sempre. Marulho! Delícia! Quer comer? Marulho! Isso aqui é porco. É chancho. Nessa panela o mininho cozido. Ela vai colocar a banana ali dentro, ó. Aqui, na verdade, ela já frita junto com o chancho, com o porco. E aqui milho. O interessante é que também tem uma saladinha, ó. Eles se preocupam com isso. Ó, tem uma saladinha aqui, a vinagrete, um repolhinho, um molho de pimenta delicioso e queijo. É legal esse detalhe para o queijo, que esse queijo também é muito gostoso. A notícia da passagem da expedição se espalhava. E ainda parados no pequeno vilarejo, recebemos os cumprimentos e a admiração de um dos membros da Latin American Motorcycle Association, que reconheceu em nossos expedicionários uma paixão que eles vivenciam todos os dias. No Brasil, por exemplo, existem mais de 100 clubes de motociclistas. E olha só, é no caminho para Quito que nos deparamos com corredores de árvores estonteantes. Pode-se notar o belo contraste entre a natureza e a urbanização, em perfeito equilíbrio. Forte esquema de segurança marca a nossa chegada a Quito no Equador e também esse sistema abre alas da polícia aqui de Quito. E a gente vai entrar agora na cidade com essa estrutura tão bem montada, essa expedição interoceânica, ó, motos e carros todos reunidos para a nossa chegada sempre triunfal nas capitais da América Latina. Tchau, tchau. Expedição interoceânica chega ao Equador. Estamos em Quito, sim, e aqui no marco da cidade, a Cruz do Papa, que esteve aqui no Equador, na cidade de Quito. Eu tenho a honra de conversar com o embaixador do Brasil no Equador, também o chefe de promoção da embaixada, para falar sobre esse momento importantíssimo que é a união dos povos latino-americanos através dessa que é uma expedição que está na sua terceira edição, embaixador. Então, é uma honra para os brasileiros ser recebidos aqui em Quito. Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre essa nossa ligação que agora está cada vez mais perto, mais cerca. É verdade. Estamos muito contentes de receber a expedição e de comprovar na prática que essa ligação por via terrestre é possível e que nós podemos fazer essa integração também, aumentando a ligação entre os povos, vizinhos e amigos, como são os desses países que vocês estão visitando. Ministro, o conselheiro da Embaixada do Brasil aqui, em Quito, no Equador, fala um pouco dessa relação importantíssima de parceria entre os países. Olha, o estado do Acre, ministro, ele é um estado pequeno, mas é um estado que tem grandes intenções e eu costumo dizer que o Acre é o estado da integração e Rio Branco a capital da integração. E a partir do Acre foi criada uma rota muito interessante para o turismo, para os negócios dos estados amazônicos também, do Pantanal e agora para os nossos vizinhos, porque estamos muito próximos. Queria que o senhor falasse exatamente desse novo momento de parcerias que podem surgir, já surgiram e vão continuar aí em efervescência provavelmente. Bom, em primeiro lugar eu queria dizer que eu acho a iniciativa de vocês bastante louvável, eu acho um gesto de coragem, muita iniciativa, empreendedorismo e que seguramente contribuirá para aumentar, ou seja, para o êxito desse objetivo de buscar fomentar o turismo nessa região, turismo Pantanal, Pacífico, Andes e Amazônia. E eu acho que nós precisamos realmente desenvolver isso, porque no Brasil, por exemplo, o Equador é um país desconhecido no Brasil. Então, o número de turistas no Brasil. O Brasil é o 16º emissor de turistas para o Equador. Então, aqui há um potencial de turismo fantástico, vocês estão conhecendo o país, estão vendo. Então, assim como esse périplo de vocês vai seguramente contribuir para chamar a atenção para as belezas naturais do Brasil e atrair turistas para lá, eu acredito que também vocês poderiam divulgar a realidade daqui e trazer mais brasileiros para visitar o Equador também. O Equador é um país com rica diversidade natural. Prova da dádiva divina dada a uma região que ocupa uma área 30 vezes menor que a do Brasil. As paisagens são belíssimas e distintas. Selva, serra, costa, galápagos, são belezas naturais facilmente encontradas pelo território. Uma visita rápida ao Centro Histórico de Quito. Não, eu não estou em Paris, de frente para a Catedral de Notre Dame. Eu estou aqui na Catedral do Voto Nacional, a Basílica do Voto Nacional em Quito, no Equador. Gente, mas é uma réplica perfeita. Sabedores da beleza da cidade, partimos em direção ao teleférico de Quito. Teleférico super confortável, todo mundo sentadinho, diferente do Rio de Janeiro, hein? Então, é hora de mirar lá para irraso. Gente, olha o pico nevado ali, dos Andes. E a gente está tendo uma vista privilegiadíssima. Próximo destino, Colômbia. Chegaremos em Ipiales. Ipiales. Ipiales é a cidade de fronteira aqui com o Equador. E a gente encerra este momento, que foi emocionante para toda a equipe do Amazônia S.A., e claro, para a Expedição Interoceânica, com uma vista belíssima da cidade iluminada. Quito, no Equador, para você. E no próximo programa, a Expedição sai do Equador com destino à Colômbia. Vamos para Pastos. Na terceira Expedição Interoceânica. E chegamos ao final do seu Amazônia S.A. E esta semana é muito especial. Além de ser a Semana da Amazônia, dia 5, nós comemoramos essa região tão importante, a mais natural da terra, também é a semana em que você estará com a sua revista Amazônia S.A. nas mãos. É, vamos estar colocando aí nas bancas, nos restaurantes, no Araújo, nos pontos estratégicos da nossa cidade, sendo distribuída a revista Amazônia S.A., que é a sua cara, a cara da Amazônia. Com matérias sempre muito inteligentes, com a nossa equipe muito preparada, produzindo sempre o melhor para você, também para os nossos divulgadores. Então, aproveite, a partir de quarta-feira, nessa semana inteira, pegue a sua revista Amazônia S.A. E na próxima semana, você vai acompanhar a matéria especial de lançamento, e claro, tudo sobre sustentabilidade e Amazônia em 2013. numa matéria muito especial. Então, esse é o seu Amazônia S.A., que se preocupa com a nossa região mais biodiversa do planeta, que se preocupa com a sustentabilidade das nossas empresas, que se preocupa com os seus sonhos. Semana que vem, não perca, te vejo, te espero. Se Deus quiser, e Ele quer, não vai faltar o nosso encontro. Até lá! Amazônia S.A. Amazônia S.A.